No Vale do Jequitonha, oito pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-342 que liga Araçuaí à Coronel Murta, na região conhecida como Vargem Grande. Foi entre oito veículos. Nossa, o que é isso? É, Fantano, o que a gente pode imaginar aí, o trecho deve ter ficado interditado. Você tem aí o resultado aí, eu vou chamar de saldo respeitosamente, Fantano. O estado de saúde dessa turma aí que estava nesse acidente? Muito bem, Nicometto. Desse acidente que envolve esses veículos, num trecho de reta, com pista em bom estado de conservação, essa pista foi recentemente recuperada, o que aconteceu foi o seguinte, o motorista de uma caminhonete que viajava pela rodovia, ele disse que um outro veículo que vinha em sentido contrário invadiu a contramão e o atingiu. Um terceiro veículo que também transitava pela rodovia não conseguiu parar e atingiu os outros dois. E aí, esse saldo de oito vítimas de ferimentos, sendo que duas estão internadas com ferimentos graves por conta de fraturas nos membros inferiores, ou seja, as pernas, e o corpo de bombeiros teve muito trabalho para cortar as ferragens e que bom, Nicometto, que o corpo de bombeiros do SAMU hoje tem equipamentos para fazer esse corte de ferragens, atendimento avançado das vítimas já no local do acidente, para que elas cheguem até o hospital já até mais estabilizadas, para que as equipes dos hospitais, como no caso do hospital lá de Araçuaí, pudessem receber os pacientes numa condição melhor. E aí, Nicometto, as causas desse acidente vão ser verificadas com base no relato de que o motorista de um desses veículos, esse aí que a gente está vendo especificamente aí na frente, atravessado, a informação de que o motorista desse veículo atravessou a pista e atingiu o que vinha no sentido contrário, essa caminhonete de cor escura. E aí, um outro veículo também se envolveu nesse acidente e essas vítimas foram levadas para os hospitais da região. Apenas duas continuam internadas por conta dos ferimentos graves, vão ter que passar por cirurgia, mas a boa notícia, Nicometto, notícia de conforto é que elas não correm risco de morrer, elas vão passar por essa cirurgia. E o que se pede, Nicometto, é que as pessoas tenham cautela porque passaram por muito tempo com essas estradas em mau estado de conservação, com muitos buracos, e agora que as estradas estão em bom estado, foram recuperadas, os motoristas têm que ter cautela, têm que ter atenção para não produzir uma situação como essa. Aliás, Nicometto, nós temos falado aqui nas últimas semanas sobre constantemente acidentes no Vale do Jequitinhonha. É curioso como o volume de acidentes nas rodovias, no final de semana, vítimas fatais com motocicletas. Agora, esse acidente aí, esse acidente só não teve vítima fatal, Nicometto, por conta da estrutura desses veículos, que tem airbag, tem uma estrutura, são caminhonetes, são veículos com uma estrutura reforçada, reforçada, mas há necessidade de que os motoristas que dirigem pelo Nordeste, principalmente pelo Vale do Jequitinhonha, tenham mais atenção, viu, Nicometto? E só mais um detalhe, você falou do sargento Zaqueu, naquela ocorrência de Pedra Azul, ele estava na apreensão de droga também. Ô, Fantoni, a turma está recebendo aqui, na retaguarda, que uma dessas vítimas desse acidente aí, infelizmente acabou de morrer, viu, Fantoni? A informação, a nossa apuração está em cima aí, atualizando os fatos, né? Acabou de chegar. Chegou para a gente aí, equipe, vocês confirmam isso? Enquanto o Fantoni, enquanto você falava aqui, Fantoni, essa informação chegou para a nossa produção aqui, que uma das vítimas aí acabou de falecer, o pessoal está acompanhando o balanço geral lá, né? Agora, Fantoni, rapidamente, se eu estiver equivocado, você me corrige? E se já tiver falado, não tem problema repetir. Esse trecho aí, Fantoni, foi um daqueles trechos, ou é um daqueles trechos que recebeu uma intervenção importante do governo do estado aí, né, Fantoni? Reconstrução da via. Ô, Nicolmes, a gente pode observar pelas imagens aí que o asfalto está em bom estado de conservação, a sinalização horizontal e vertical, olha as faixas divisórias aí, como é que elas estão fresquinhas, estão nítidas. Então, significa que realmente faz parte desse trecho que foi recuperado pelo governo do estado em relação àquelas condições que a gente falava no início do ano. E aí, entre Coronel Mour, Taraçuaí, esse trecho está em bom estado de conservação e é uma reta, Nicolmes, com boa visibilidade para os motoristas. Então, a perícia vai ter que indicar, olha aí, essa imagem aí para você ver. Olha lá para você ver. É uma reta bem sinalizada, asfalto em bom estado de conservação, trecho recuperado e aí a gente fica a pensar aqui por que os motoristas envolvem em acidentes nessa circunstância, numa configuração de tráfego, Nicolmes. É, inclusive, esse trecho aí onde aconteceu o acidente, permitido ultrapassagem, né? A gente está vendo lá pela sinalização. Mas aí tem que ter o cálculo, né, gente? Não é só porque a pista está marcando no chão, permitido ultrapassagem, que você vai ultrapassar. Você tem que saber a potência do seu carro, o tamanho do veículo, o comprimento do veículo que você está atravessando e outros mais, né? Retomada de velocidade. Tem gente que vai atrás do carro aqui sem velocidade alguma. Agora eu posso passar. Aí entra. A gente aprende que tem que reduzir a marcha, encher o motor de torque, acelerar um pouco mais e depois retomar a pista. Sinalizar também, né? É. Ô, Fão Antônio, fazer o crédito aqui ao Serginho da Gazeta Arasso aí, que fez a sessão da imagem, que está no hospital acompanhando lá e acabou de confirmar realmente uma morte decorrente desse acidente aí, viu, Fão Antônio? Você fica atento aí, meu amigo. Tamo junto. Fão Antônio Peço e Vitor Cui. Acidente feio, né? Feio demais.